O que que dá né? Boa ideia mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não né não Abusada... mente Abusada... mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada... mente Ela vai batendo Bum! Bum! Ela vai sentando Bum! 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 Ela vai quingando Bum! 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 Ela vai batendo Ela vai quigando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quigando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quigando Ela vem tremendo Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara